Olá pessoal, estamos voltando mais uma vez com a aula do professor Marcos Torres, trago com vocês aí mais uma questão aí da prova do ETE 2020, tá? Não esquece de se inscrever no canal para estar recebendo notificações de vídeos como esses que poderão estar ajudando vocês aí em estar entrando no mercado de trabalho. Também, não esquece de deixar o like pessoal, também, que é muito importante para o canal também, tá? Não esquece não, porque eu estou tentando ajudar vocês, vocês também ajudando também deixando o like também. Não esquece de compartilhar com os amigos de vocês nas redes sociais, tá? No Facebook, no Instagram e em qualquer rede social que vocês tiverem aí, tá? Que assim o canal do professor poderá estar melhorando mais coisas para vocês. Também, pessoal, deixe um comentário, tá? No final do vídeo, tá? Que é muito importante também, tá? Para eu saber como é que está o nível de vocês e o conhecimento de vocês também, se vocês também estão gostando, tá bom? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, um filhote de elefante chegou ao zoológico com 1.700 kg, o peso dele, é isso? Então, o peso desse elefante aí, é isso aí. Então, deixa eu colocar aqui, esse vermelhozinho aqui, o peso do elefante. Beleza? Só que ele fala para mim o seguinte, ele fala para mim que... Na sua ficha, o biólogo anotou esse peso em tonelada. Então, agora, ele quer em tonelada. Então, tá aqui, o que ele quer? Na questão. Em tonelada. Se ele quer em tonelada, o que vai acontecer na questão? O valor anotado pelo biólogo foi de quanto? Então, em primeiro lugar, o que é tonelada? Então, mil quilos, que vale a uma tonelada. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte, pegar 1.700 kg, e vou dividir esse valor por... Por mil. Se eu dividir esse valor por mil, deixa eu colocar isso aqui... Fica feioso. Então, eu posso cortar esse zero com esse, esse zero com esse, e vai ficar 17 dividido por 10. Quando eu divido o valor por 10, eu mando a vírgula para dentro do número. Então, eu posso falar que vai ficar 1,7. Então, essa aqui, ó, será a minha alternativa. Então, toda vez que eu tiver um valor em quilo, e eu quiser ir em tonelada, eu venha daqui... Pra cá. Lembre-se que você vai ter que dividir esse valor por quanto? Por mil. Dividir o valor por mil. Se, por acaso, eu não tiver mais área pra cortar, você anda a vírgula pra frente, nesse sentido aqui... Como se fosse vindo da direita para a sua esquerda. Certo? Não esquece disso, tá? O canal do professor Marcos Torres, professor MT, agradece, mais uma vez, tá? Não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Que é muito importante, tá? Que eu confio que vocês vão deixar o like aí também, tá? E vou estar aqui achando novos vídeos de vocês aí, até a prova de vocês, que será em janeiro. Tá bom? Até o próximo vídeo aí, pra vocês, tá? E fui.